Fala galera, beleza? Chegando por aqui novamente Rodrigo Gamer com mais um vídeo aí do Truque Simulator Europa 3, galera. Se você ainda não baixou, faça aí o download acessando o link na descrição do vídeo aí. Tem, né galera, o download dessa primeira versão aí nesse APK muito top, cara. Já tem bastante funções aí disponíveis, sistema de sujar o caminhão, oficina, enfim, muita coisa bacana. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo aí. Nesse vídeo aqui, galera, vamos estar falando aí, né, sobre o aspecto geral do jogo, né, sobre como que é jogar. Vamos também estar testando aí o sistema de empregos, o sistema de trabalho, você pegando cargas e tá transportando. Eu já tô aqui na transportadora, peguei uma carga ali, como vocês podem ver, uma carreta prancha, cara, muito legal. Com várias, né, uma mini retroscavadeira, enfim, aquelas mini carregadeiras que chamam, ó. Tem três ali. Então vamos estar vendo como que funciona aqui todo o sistema de logística, né, e transporte do jogo, ó. Vamos lá, essa é a primeira vez que eu tô pegando carga, que eu tô viajando aqui. Vamos ver como que é, cara, como que tá funcionando. Se a gente conseguiu engatar aqui de boa. Aparentemente não, ó, tem que tá pegando ali certinho, engatando ali certinho, senão não vai, ó. Vamos lá. Olha como é que é da hora, cara, o sistema pneumático funcionando. Foi? Hum, parece que não, ó. Cara, tem que engatar bem certinho mesmo, porque senão não vai, ó. Vamos lá. Ver se agora vai dar certo. Ah, agora foi, ó. Ah, agora foi, galera. Tem que engatar bem certinho, porque senão não dá, ó. Eu tô aqui com o meu caminhão bem sujo, né, cara. Tô viajando bastante aí, então o caminhão sujou bem, muito mesmo. O sistema de sujeira aqui é bem legal, bem realista. Eu não sei se nessa cidade tem um sistema de lavar o caminhão, ó. Tem cidade que tem, né, tem duas cidades. Uma tem, a outra não. Eu acho que essa aqui não tem. Mas olha aí como é que ficou a carga, galera, ó. Muito legal essa carga, né, uma carreta prancha. As opções aqui de carga, se a gente clicar aqui no menu, né, já vai aparecer aqui. Quer ver, ó, cadê, aonde a gente clica. Deixa eu ver aqui, aonde a gente clica, galera, pra gente tá vendo as opções de cargas, ó. Bom, eu não consegui achar aqui, mas é porque eu acho que eu tô, eu já peguei carga, né. Mas vocês, quando vocês tiverem, né, iniciarem aqui no jogo, vocês vão tá clicando no menu aqui. E vai aparecer algumas opções de cargas aí pra vocês escolherem, beleza? Bom, vamos lá. Vamos tá saindo aqui, tá, com o nosso caminhãozão. Opa, quase esbarrei ali, ó. É igual eu falei, galera, eu não sei se nessa cidade tem um sistema de lavar o caminhão. Eu acho que nessa aqui não, cara, ó. Geralmente fica dentro daquela garagem ali, ó, daquela empresa ali no pátio, ó. Olha lá, não tem, ó. Nessa aqui não tem, é só na outra cidade mesmo. Mas vamos tá indo até lá, ó. Vamos com o caminhão sujo mesmo, né. Como o caminhão que tá fazendo viagens, não tem como, acaba se sujando mesmo, ó. Vamos com o caminhão sujo mesmo. Somente a fim de testar pra vocês aí, mostrarem como que é, né, o sistema de trabalho funcionando. Cara, funciona muito bem, né. Mostra ali a rota no GPS, ó, em azul. Tem que baixar um pouquinho a sensibilidade e a direção, ó. Tá bem alta. E o que eu tô fazendo isso até agora? Settings aqui. Sensibilidade e controle, ó. Vamos tá aqui abaixando um pouquinho, porque fica melhor pra guiar, ó. Já melhorou. E aqui, igual eu falei, o grande destaque, cara, foi os comandos da tela, né, que eu achei muito bem posicionados, né. Tem um layout bem bonito. Câmera em primeira pessoa. A câmera externa bem legal, bem regulável, né. Eu achei muito interessante também. O tráfego de veículos, ele não tá funcionando ainda, né, porque como o jogo lançou uma PK de teste. Lembrando que isso aqui é uma PK de teste. Então, como é uma PK de testes, né, não tá disponível aí. Pra gente tá vendo, né, como que é o tráfego de veículos, quais veículos vão passar por aqui, né. Por exemplo, carros, ônibus, caminhões, enfim, a gente não sabe ainda. O que a gente tem, né, é apenas o sistema de oficina funcionando. O sistema de sujar o caminhão, né, e lavar ele funcionando também. A gente tem disponível o sistema de oficina, né, que tem algumas opções disponíveis aí de motor, câmbio, cor ali do veículo. Dá pra você alterar as partes do caminhão. Então, isso aí tudo já tá funcionando disponível. Caminhão, a gente tem apenas esse modelo, né, um modelo aí. Mas quando for lançada a versão final, né, na Play Store, vai ter muito mais opções aí disponíveis. Esse aqui é um APK de teste, então tem apenas uma opção aí disponível. Mas quando lançar vai ter muito mais Scania S, Volvo FH, enfim. Todos esses caminhões bacanas que a gente gosta, curte aí, vai ter nesse jogo aqui, beleza, galera? Galera, o jogo tá sensacional, mano. Gostei bastante, né, o sistema aqui de trabalho funciona bem, ó. O GPS ali marca certinho. A paisagem, cara, aqui tá bem legal. Bem europeu mesmo, né. O jogo, ele é europeu. Então, assim, bem aspecto, né, de mapa europeu, características aí da Europa. Mas tá muito bonito, cara. Eu vou falar pra vocês que o mapa tá bem bonito. Eu rodei bastante já aqui testando, enfim. Gostei bastante, ó. Deixa eu tá até alterando um pouquinho a opção da câmera. Olha aí. É, só tá um pouquinho complicado controlar aqui o caminhão, né, com essa opção de câmera. Mas, enfim, olha aí, galera, ó, como é que tá bacana. Essa carga também tá bem legal. As cargas, por enquanto, eu acho que tem três opções. Essa carga aqui, container. Essa carreta prancha carregada com essas mini carregadeiras. E tem mais uma carreta prancha com outro tipo de carga, né. Essas aí são as opções de cargas aí disponíveis nessa primeira versão. Bem top, viu, galera? Muito top mesmo, cara. Bem legal. Deixa eu ver aqui. As opções aqui que tem disponíveis. Bloqueio diferencial. luzes, reboqueio, as opções básicas aí mesmo que os jogos têm, ó. E tá bem leve, cara. Rodando pra vocês aqui. Enfim, gravando o vídeo. Tá rodando ali a 60 FPS. Bem certinho, ó. Show de bola. Vai deixando o seu joinha link do jogo aí na descrição, beleza? Igual eu falei, galera. Tem cidades que tem o sistema de lavar o caminhão, né. Aquela ali não tem, né. A outra cidade que a gente começa tem o sistema de lavar o caminhão. Senão eu ia mostrar pra vocês como que funciona, cara. É muito realista. Muito legal mesmo a gente ter essa opção aí disponível funcionando. Será que aqui tem? Ah, não. Aqui é uma empresa e tá trancada também. A gente não tem acesso. Senão eu queria ver, mostrar pra vocês aí como que é. E é isso aí, ó. A interna do caminhão bem bonitinho, né. Esse aqui é o caminhão que a gente começa, né. O primeiro caminhão que a gente começa aqui no jogo, né. O modelo mais simplesinho da MAM. Mas vai ter, como eu falei, caminhões aí mais caros, mais legais aí. Quando o jogo for lançado oficialmente. Eu tô querendo ver, galera, duas coisas, né. Os outros caminhões, é claro. E também o tráfego de veículos, né. Vamos ver como que vai ser o tráfego de veículos aqui desse jogo. Pra poder, né, ficar mais interessante, né. Era interessante vocês colocassem pelo menos alguns carrinhos passando por aqui. Só pra não deixar o APK assim tão vazio como tal. Tá bem vazio aí. Mas assim, dá pra gente ter uma noção. Ver como que funciona aí, né, no seu celular. Se dá pra rodar de boa. Se tá travando. Se você não conseguiu jogar. Enfim. Mas eu acho que o pessoal vai conseguir jogar sim. Porque tá bem leve. Tá bem de boa mesmo. Não tá pesado o APK. Tá funcionando aí bem de boa mesmo. Galera, tá bem tranquilo de tá rodando aqui o APK. Vamos ver também como que vai ser as opções de cargas, né. Lembrando que vai ter muito mais além dessa aqui, né. É claro. Essa aqui é apenas as primeiras aí, ó. Mas vai ter muito mais. Vamos ver como que vai ser. Deixa eu tá alterando aqui um pouquinho o tempo do jogo, ó. Olha aí, galera. Colocando aqui, né. Neblina. Olha aí, ó. Agora vamos tá colocando chuva, ó. Voltei aqui. Opa. É, galera. Mexendo aqui nas configurações e jogando não dá muito certo, não. Vamos colocar chuva, ó. Chovendo. Deixa eu colocar mais ou menos assim. Chovendo. Olha aí. Então dá pra vocês controlarem também aqui o tempo do jogo, né. Vocês podem tá clicando aqui nessa opção, ó. Que fica acima da tela. Vocês podem tá controlando aí, né. O tempo. Deixa eu tá ligando aqui os limpadores. Como é que liga os limpadores aqui? Ah, tem a opção aqui, ó. Olha aí, ó. Olha os detalhes aí da chuva, galera. Bem realista mesmo, ó. Olha as gotas de chuva aqui no para-brisa. Os limpadores ali, ó. Funcionando. Então dá pra se controlar o tempo. Dá pra controlar basicamente tudo nessa primeira versão aqui, esse APK. Depois, é claro, que vai ser um sistema aí de ciclo, né. Dia e noite, chuva ou não. Vai depender do próprio jogo. Eu notei que agora que eu coloquei a chuva, tá um pouquinho mais pesado gravando o vídeo, ó. Mas como eu tava jogando lá com o tempo ensolarado, tava bem de boa. Tava rodando bem mais liso, ó. Agora pesou um pouquinho aí por causa da chuva realista. Mas é só pra testar pra vocês aí verem como que é, ó. Olha aí que bacana. Sensacional, né. Então, quer fazer o download do APK? Acesse a descrição do vídeo aí. Até o caminhão começou a limpar, galera. Olha lá, ó. O caminhão até começou a se limpar, ó. Lavar ali. Tava bem sujo, como vocês viram. Agora ele já tá bem mais limpo, ó. Por causa da chuva, né. Foi caindo. Foi limpando aí o caminhão, ó. Muito da hora, né. Cara, esses detalhes da chuva aqui tá bem real mesmo, ó. Deixa eu ver se eu consigo controlar aqui alguma opção. uma a mais. É, pior que não tem, galera. Noite chovendo, ó. Vamos ver como é que é a noite chuvosa aqui do jogo, ó. É isso aí que fica, ó. O farolzão aqui do caminhão. Deixa eu tá alterando aqui a opção da câmera. Ó, a noite com chuva, ó. Cara, é muito da hora você poder controlar aqui, né. O tempo do jogo, ó. Você poder colocar do jeito que vocês quiserem aí. É muito bacana mesmo. Opa, deixa eu parar aqui os limpadores. Beleza. Deixa eu tá desligando aqui também o farol, que não precisa mais. Dá aqui um close. E é isso aí, pessoal. Ó, tá parando por aqui. A viagem ainda continua, é bem longe, né. Pra não fazer o vídeo também tão grande assim. Vou tá encerrando por aqui. O objetivo mesmo era mostrar pra vocês aí como que era jogar aqui com carga, né. Transportando uma carguinha aí. Aqui no Truque Simulator Europa 3. Lembrando que o link do jogo tá disponível. É só tá fazendo o download aqui na descrição do vídeo. Beleza? É isso aí. Comenta, compartilha. Fica ligado aqui no canal. Vai ter muito mais conteúdos aqui. Não só desse jogo, como também vários outros aí para Android. Bom, galera. Eu tô ficando por aqui. Tchau!